Programa Camarote, um oferecimento Perfumaria Sumire. No programa da semana, ela, atriz, humorista, locutora, escritora, repórter, Nanny People, de Camarote, pra você. Sabe onde eu estou? Eu estou no Sorocaba Comedy Club. Eu estou com o Mike, ele é produtor, ele vai contar tudo pra gente. Mike, conta pra gente. É, aqui o Sorocaba Comedy Club, ele é um espaço voltado para shows de comédia, né? Comédia stand-up, shows semanais de quarta a sábado, né? Quatro vezes por semana a gente tem show de stand-up, show de comédia de improviso, tem alguns espetáculos um pouco mais diferentes, né? Que rola improviso, é sempre voltado pra comédia. Então é um espaço que a gente tem aqui em Sorocaba voltado pra esse tipo de arte. Quanto tempo? Tem mais ou menos uns seis meses de casa aqui, sempre aqui no Sorocaba Shopping. Na verdade, o Sorocaba Comedy Club, ele nasceu faz seis meses, mas o projeto de comédia stand-up aqui no Sorocaba Shopping já tem há mais de um ano, né? Porque antigamente era na sala de baixo, a gente tinha um projeto lá, durou um ano. Aí como foi tomando proporções maiores, a gente veio aqui pra cima na sala oito, né? Aí adaptamos o... que era um cine-teatro, adaptamos pra um comedy club. Mesmo com um ano já de projeto, é pouco tempo pra estar fazendo tanto sucesso assim. Qual que é o segredo desse sucesso todo? A gente sempre procura trazer o que tem de melhor na comédia nacional, entendeu? É pouco tempo, também é importante frisar que é interior, né? Então isso tem um peso muito maior, porque a comédia stand-up no Brasil é nova, e no interior, então, é uma novidade, né? Então o pessoal aqui de Sorocaba tem aderido bem a essa novidade, tem comparecido nos shows, e o segredo é sempre estar trazendo o que tem de melhor. A gente sempre... hoje mesmo a gente está trabalhando com o show da Nani People, o show solo dela, a gente sempre traz o pessoal da TV, pessoal que é figura carimbada na SBT, pessoal que é sucesso no YouTube, no Facebook, na internet. Então o segredo do sucesso é sempre estar trazendo os melhores, né? E sempre também tem o pessoal aí que está começando, ou o pessoal que não tem tanta mídia, mas também que é muito bom no palco, e acaba agregando valor ao espetáculo. A Praça do... do Cairão? A gente brincava de pega-pega, né? Uma alegriação é o seguinte, o segredo dessa sua beleza, dessa sua vitalidade, que passa pra gente, pra todo mundo, aliás, que vê seu espetáculo, que é um espetáculo. E assim, a gente se encontrou realmente no Ipanema, e cada vez você está mais bonita, mais jovem. Você sabe que a gente, quando passar o tempo, você não fica bonita, você fica esforçada, né? Bonita quando é você, que é novinha, bonitinha, toda gostosinha. Obrigada, mas você está linda. Comentona, gostosona, o quarentão, o cinquentão, vai te pegando, né? Então você fica esforçada. Acho que assim, você fazer o que você gosta, já é um privilégio. Você viver do que você faz, é um privilégio maior ainda. Eu falo isso todo final de show, eu falo que eu vim de uma profissão, que pra muita gente nem existe. Sou do sul de Minas, fui a São Paulo com 20 anos pra tentar carreira artística. Sou uma cidade muito pequena, fui criada em Poços de Caldas, fui criada em Serraninho, uma cidade que não tinha nem 2, 3 mil habitantes na época, nem tinha isso. E fui fazer uma coisa que pra lá muita gente nem consome. Muita gente vai passar pela vida, não vai ver teatro. Então assim, já é um privilégio pra mim. Eu vivo de uma coisa que eu escolhi, que eu optei e briguei pra fazer. Então eu gosto do que eu faço e vivo do que eu faço, né? Eu gosto e vivo daquilo. Já é um privilégio, então eu não sou de reclamar. Eu falo, ah, você dorme pouco, durmo pouco. Ontem fui fazer show em Jaú, voltamos de madrugada, durmo pouco em São Paulo, hoje tô aqui, daqui já vou direto pra Poços de Caldas, que eu tenho espetáculo amanhã. Se vem pra Poços, nunca é problema, eu posso fazer show, sei lá, em Japão, eu chego pro Poços, se não chega a Poços. Então acho que é um privilégio. 51 anos, pegando os de 20, tá bom, né? E agora vamos falar do seu livro, que tá sendo o maior sucesso, conta pra mim. Meu livro foi assim, foi lançado quando eu fiz 50 anos, foi no ano atrasado. Já estamos em 2017, foi lançado em 2015. Em três semanas, deu seis mil exemplares. Quando eu fui pro Japão, ano passado, de novo, pela terceira vez, fechou a comunidade brasileira lá, comprei alguns livros pra vender, vendi no primeiro show. Me encorajei, quando cheguei aqui, liguei pra editora Planeta, falei, ah, quero comprar uns livros depois de capa, pra vender depois do show. E tá dando certo, peguei a maquininha, moderninha, a gente negocia, e eu conto histórias, conto fatos do Ludo da Minha Vida, que tá tudo aqui direitinho. Conta a Dona Ivone. Tem muito, tem uma parte... Ai, gente. A minha mãe acaba sendo um personagem muito importante. A Lorelai Fox, aqui de Sorocaba, fez um tutorial maravilhoso sobre o livro. Porque antes do livro ser lançado, algumas pessoas formadoras de opinião receberam o livro. Ela fez um tutorial que eu chorei de ela falar do tutorial que ela fez do livro. A minha mãe realmente acaba sendo um personagem muito importante do livro. E ela norteia o livro de A a Z, entendeu? É fácil escrever, né? Eu, na verdade, não fui eu que escrevi. Foi Flávio Queiroz. Foi difícil você abrir o coração, né? Porque, assim, foi feito em seis sessões de entrevistas, de ir pra lá a tarde toda, e abrir o coração, e tomar suco do baracujá, e lavar o rosto. Porque, assim, é muito fácil o artista fazer o que o povo quer ouvir. Eu podia deixar aqui, assim, oi, querida, tudo bom, meu amor? Como é que você vai fazer? Entendeu? Agora, você falar de coisas suas, de coisas de vida antinal, que todos nós temos de crescer, passar a infância, pegar pai bêbado no bar, ver pai dando supape na mãe, tá? É muito difícil você abrir os seus porões, a sua alma desse jeito. Porque, às vezes, você tende a querer esquecer, né? E quando você abre isso, você vê que tá ali. É só você cutucar que a ferida acende de novo, né? Então, foi uma catarse que eu fiz, e eu adorei fazer, porque, inclusive, eu tenho uma prima, pra você ter uma ideia, de 70 e tantos anos, que mora em Serrania, que ela, quando lê o livro, ela me ligou aos prantos, falando assim, eu não sabia que tinha sido tanta barra pra você, porque o mesmo fato que, pra mim, ocorre de um jeito, pra você, ocorre de outro, cada um absorve de um jeito, cada um observa de um jeito, e cada um toca de um jeito. Então, quando você conta com tanto detalhe, como eu contei, que parece que eu tô... E o livro é na primeira pessoa, mas eu tô sentado na sua frente contando, isso notificou muita coisa, isso me aproximou demais dos meus parentes de novo, porque, por exemplo, meus sobrinhos, eu já disse que eram quatro sobrinhos, que estavam afastadas, que quando ela se casou muito cedo, eu fiquei muito revoltada, porque ela tava no último ano de faculdade, eu fui fazendo faculdade, ela largou tudo, eu fiquei muito revoltada, porque eu não tive isso. Quer dizer, aí você viu que é importante pra você, pode não ser pra ela, agora, que ela refeixou na real, nove anos depois, você parou, tá voltando, abraçada, pra tentar ver se chega na raia de novo. Mas é muito complicado você abrir os seus polões. Tá aqui, ó, você é mulher, né? Nani, quem quiser comprar, como é que faz? Dá pra pegar aí, produção? Você pode comprar na internet também, geralmente, depois dos meus shows, eu sempre vendo, e algumas literarias tem, tem também na cultura, na Sicilia, não sei o que tem também. Às vezes, pode não ter naquela unidade, porque como foi lançado, foi atrasado, eu sei que ainda tá no ranking de vendas, ainda está no ranking de vendas. Você vê nas galerias todas, quando tem aquele ranking de vendas, tá lá ainda. Também fiquei sabendo que no final do stand-up é uma loucura. É, eu vou tirar a fóbia, eu sei quando tá a vida, assim. A Ilha da Capa? A Ilha da Capa foi um programa que tem na internet, até do Anderson Bueno, que é um excelente visagista de maquiagem, de ópera, de tudo, que ele tá, se chama Papo de Camarim. Pode ver no internet, Papo de Camarim, Nani Pipo. Ele fez uma entrevista pro programa dele, me maquiando e transformando numa diva hollywoodiana. Fizemos o programa. Um ano e meio depois, quando o livro foi à tona, realmente, que o livro tinha ficado pronto, eu pedi pra segurar, pra não saber do meu cinquentenário. Precisava de uma capa. Eu falei, a foto do Anderson, fui atrás, o fotógrafo autorizou, tá tudo aqui direitinho a foto de quem é, tudo tal. E o programa Papo de Camarim, que a foto, a produção é do Anderson Bueno. Tá aqui, ó, eu tô sem óculos e chego direito. Tá aqui, ó, tá vendo? Anderson Bueno, não é? Anderson Bueno. A idade faz isso, viu, querido? Olha só, eu estou com o Eduardo aqui, que subiu no palco com a Nani. Eu quero saber qual foi a sua emoção, Eduardo. Tava meio tímido no começo, meio nervoso. Você imaginou que ela ia te chamar? Não, pra ser sincero, não. Quanto tempo vocês são casados? Dois anos. E na hora de fazer lá o stripping, como é que foi? Muito tensa, mais nervoso do que eu tava no sentado, né? Depois foi me soltando um pouco mais. Você já participou, assim, de algum show, stand-up? Não, primeira vez. E já chegou perto de algum famoso também? Não. Como que foi a emoção? Tensa, muito nervoso. E pra você, como é que foi? Coitada, fiquei constrangida por defeito ele passar por isso. Também você não imaginava, a hora que a Nani chamou, você achou que ele ia ou não ia? Na verdade, eu pensei que ela não ia chamar, senão eu não tinha falado. Que é coitado, hein? É constrangedor. Tava a casa cheia, todo mundo olhando. Na verdade, foi uma homenagem pra você. Então, eu quero saber, assim, o que você achou da homenagem? Fora, na verdade, dele ter subido, mas da homenagem pra você. Sensacional. Sem palavras. E agora que já quebrou o gelo, se ela chamar de novo, você vai mais solto? Próxima vez, sim. Mais tranquila já. Eu encontrei aqui o Edson. O stand-up já acabou. Mas eu quero saber, qual foi a sua emoção de subir no palco com a Nani People? Nós ficamos um pouco intimidados, né? Porque ela é um pouco destemida, né? Muito alegre. Mas eu achei show de bola. Eu adorei. Ela é muito alegre. O show é maravilhoso. Eu muito bem recomendado de São Paulo, de uns amigos de São Paulo. E vou recomendar pra outros, que agora eu assisti e participei. Você não é de Sorocaba, né? Não, não. Eu sou de São Paulo, do Tatuapé. Você veio aqui pra passar o final de semana e o show foi super recomendado. Você ficou curioso. Não, aconteceu... Alguns amigos assistiram em São Paulo. Me indicaram, só que quando eu fui comprar, não tinha mais. Já estava lotado. Aí ela veio pra São Paulo. Ela veio pra Sorocaba. Como eu estou morando aqui agora, no final de semana, não perdi a oportunidade. E fiquei na filha de espera. O pessoal, ao sobrar umas vaguinhas, eu fiquei no corredorzinho, assisti e adorei. Essa fila gigante aqui é pro pessoal tirar foto e pra Nenê autografar o livro. Você vai comprar o livro daqui a pouco? Vou, com certeza. Muito bom. O que você achou do stand-up? Achei, assim, maravilhoso, divertido. E ela, na verdade, ela fala tudo o que a gente gostaria de falar e não pode. Na verdade, você sai um pouco, assim, de alma lavada. Exatamente, de alma lavada. Você sai leve? Com certeza. Muito bom. Na verdade, assim, ela conta também uns trechos do livro que ela lançou. E a pessoa fica com vontade de levar pra casa. É verdade. Pra gente poder descobrir até o fim as histórias que ela contou aqui, né? Exatamente. Até da mãe dela, né? Ela conta. Da família, ela fala que todo mundo tem problemas e que é uma coisa que acontece com todos, né? Porque a gente acha que o artista tá acima da gente. Alguém que tá distante e não tá, tá próximo, né? A coisa que a gente conversou com ela é que ela é uma dessas artistas que são verdadeiras. Então ela fica bem próxima do público. Você também achou isso? Com certeza. É excelente. Eu fico por aqui. Mas vocês ficam com um pouquinho mais de Nanny People de camarote. Eu fico por aqui. But here I am on top of the world On top of the world Again and again Programa Camarote Um oferecimento Perfumaria Sumire